Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jardim da Peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! O que é batalha? O bom grito o quê? Então vem geral com a mão aqui em cima, lá pra cima tio. Vem, 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 geral, tô vendo geral. Agora já foi, chatea aí DJ do França. Do França que tá na voz, você de casa, põe a mão pra cima aí da frente do seu PC, da sua TV, do seu celular. Vem geral, iau, 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 iau. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Quero ver, quero ver. França que... E o que vai escorrer? França que... Aê, 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 aê. Ó, tá ligado? Quando o quesito é boom, vou ter que te mostrar como que agora o Renanzinho é o de Zoom. Sabe por quê? Eu faço, eu sou tanto school. E você pede pra mim, é, Iaba Daba Du. E aê, sabe por quê? É de sincone. Você não é Fred Princeton, você é Fred Fone. E aê, sabe por quê? Esse é o debate. Você é um docinho, o cone de chocolate. Aê, só pra fechar nesse pique. Eu sou moleque preto, então eu chuto moleque branco, Fred Gibbs. Então entenda, pode falar nessa contenda. Você faz o freestyle e vai ser nunca se orienta. Pode fazer no freestyle e você tá ligado que eu sou sensei no caso da replay. Aê, amor, querida, cheguei. Feito bem. E agora tá suave. Esse cara reflexo sem nem passar de fase. Isso mesmo, só que não me julgue. Pode ser o Fred que cê quiser. Sou o tipicado, sou o Fred Grooke. E aê, sabe por quê? Agora ilude. É minha hora do bandeco. É só o Fred e o Grude. É o Fred e o Grude, com certeza é o Fred Grooke na parada. Eu sei que a gente percebe pela cara. Até porque já tá bem amassada, com certeza. Jogaram, tacaram fogo e atacaram na badeirada. É isso mesmo, na minha cara. Eu mando na moral, cê se fogueu. Fez a Feira 13 do Carnaval. E aê? E aê, no Carnaval. Eu sou o campanário mais chave, sempre tô de parafalo. Mas tudo bem, com certeza eu fecho o som. Sexta-feira 13 não é Fred Grooke. É o Miss Beat, então eu que sou o Jay-Zon. Se não, pode ficar suave a fórmula de máscara. No caso você é feio igual o Fred Grooke, mas você é o Jay-Z e precisa de máscara. Eu sou o Jay-Zon e faço free. Jay-Zon do rap me apelidaram o Jay-Z. E aê? Eu mando na moral, até curto o Jay-Z. Mas preferente rock e marechal. Preferente rock e marechal, te afinitar o Jay-Z no sistema. Só que você não tá pelo rap, não tem 99 problema. Cusão, fala tudo o que você quiser na batida. Mas se você me interpretar, cê não sabe mudar sua vida. Eeeeee, barulho piercing ralguei. Só agradece. Vamos aí, certo, por ordem de writing. Foi disputa de fantasia, sem ele estar com a fantasia. Ah, tá, eu tô, Jay-Zon, sou pênis. Sou de pênis. Foi disputa de fantasia. É, cê viu várias referências. Filmes de terror, né, mano? Pois sabe, eu não gosto de nenhum. Mas aí, foco, foco, foco. Aê, por ordem de rima. Rapaziada, tô com a atenção de vocês. Firmeza. Barulho pro Renanzinho. Barulho pro Zulusão. Aê, mas barulho pro Renanzinho é o nome da simonade? Zulusão pra próxima fase. Vamos aí, seguindo o ritmo de festa. Aê, família, cheguei meio atrasado aí, mas esqueci de falar o bagulho rapidão. Pirituba tá na casa. Aê, rapaziada. Aê, família, cheguei meio atrasado aí, mas esqueci de falar o bagulho pro Renanzinho. Aê, família, cheguei meio atrasado aí, mas esqueci de falar o bagulho pro Renanzinho. Aê, família, cheguei meio atrasado aí, mas esqueci de falar o bagulho pro Renanzinho. Aê, família, cheguei meio atrasado aí, mas esqueci de falar o bagulho pro Renanzinho. Aê, família, cheguei meio atrasado aí, mas esqueci de falar o bagulho pro Renanzinho. Aê, família, cheguei meio atrasado aí, mas esqueci de falar o bagulho pro Renanzinho.